Muita chuva pessoal, hoje aqui em Ribeira do Pombal, Bahia, olha pra isso aí, aqui a avenida é vencer a briga, parece um mar, olha pra isso aí, até o tunel que colocaram ali, a água já derrubou ali, olha onde está dando no carro ali, olha, olha, olha onde está dando aqui, olha, olha, se brincar vai entrar água aqui na loja do rapaz aí, olha, pra você ter uma ideia, olha, olha onde mais ou menos naquele carro ali a água já está chegando, né, olha, olha que é isso aí, olha, olha onde é, olha, é água hoje, né, aqui a avenida é vencer a briga pessoal e a chuva está ficando mais forte, viu, imagina só se não parar aqui, olha, até o cachorro está com medo de se arriscar ali, por causa de eles vão ficar por aqui mesmo, olha aí, pra você ter uma ideia aí, olha, aqui é a avenida principal e a chuva começou a aumentar mais pessoal, olha, é mais intensa a chuva que a gente está ficando, olha, aqui é o chinelo, olha, 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 olha só, olha, 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 olha pra isso aí, pessoal, Tira uma ideia aí Como está aqui Engenheiro Carlos Rodes Avenida Vence Abrido Tudo alagado aqui Rapaz, se essa chuva não parar O negócio aqui está brabo Está brabo Já está um tempinho Que está chovendo aqui E nada de parável Só aumentando cada vez mais Então se inscreva no canal Deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos Então aqui é Ribeira do Pombal 22 de março de 2022 Hoje, uva forte E aqui o nível da água Vai subir mais Porque a água está chegando ainda Entendeu? Entendeu?